Olá, meninas! Olá, meninas! Como estão vocês hoje? Ok, o Tio Paula é ótimo! Oh, olha aqui! Cada animalzinho da Magic Forest trouxe hoje uma fruta. Olha só o Green Man. Que fruta será que o Green Man trouxe aqui? Olha aqui, olha o Green Man. Olha aqui, olha o nosso potinho. Que frutinha será que tem aqui? Green Man, que fruta? Vamos lá! Que fruta é? É uma orange. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo com o Green Man. A professora vai bem pertinho. Ó, um, dois, três e quatro. Quatro oranges. Muito bem! Agora chegou a vez do Nico. Nico, olha! Ai, what fruit is in the box? Nico, ó! De banana! Let's count with the teacher. Vamos contar quantas bananas nós temos, ó! Olha! Olha! Um, dois, três e quatro. Quatro bananas azul. Muito bem! E agora, nessa outra latinha? É a sena. Sam, ó! Hello! How are you today? A Sam também trouxe uma frutinha. Que frutinha será que é, Sam? Ó, a Sam vai mostrar para vocês qual frutinha que ela trouxe. Tcharam! É a apple. Let's count the apple. One, two, three, four. Let's go! Ó, let's count with Sam. Vamos contar junto com a Sam? One, two, three, and four. Four apples. E agora, chegou a vez do froggy. Olha o froggy. Hello, girls! Let's go! Look at my fruit. Ó, a pear. Let's count, froggy. One, let's go! Two, three, and four. Four apples. Let's count again. Ó, a pear. Vamos lá. Ó, one, two, three, four, pears. Ó, look at the pears. Hum, delicious! Olha só, look! Então, o Green Man, ele trouxe para a gente quantas? How many oranges can you bring? Oh, four oranges. Hmm, Green Man like orangey. Unico! Hmm, delicious! I like banana. Let's count. One, two, three, four bananas. Very good, Nico! And you, Sam? Hmm, apple. One, two, three, four apples. Ó, one, two, three, four apples. Ok. E o froggy, o que que o froggy trouxe para a gente? A pear. Ó, look! One, let's count, frog. Two, three, four. Four pears. Ok, students. Olha só! Oh, our English class is finished. Bye-bye! See you in the next class. Bye! Kisses! Bye! Oh, goodbye! See you! Goodbye! Goodbye! Oh, goodbye! Bye!